Nós esperamos muitas coisas que temos de ali, para ir na zona sul, mas nós esperamos que de ali, porque nós, se tu ficar na zona sul, que tu viver lá, do que tu viver nossa vida tranquila, porque se tu perder ali o governo que tu pode ir conosco, mas nós, tu temos de viver livre, minha casa, se lá vai acabar. Não está piora, mas se, se, e que foi, que foi aterrar um catávice meu. Minha minha vaca, minha minha vaca, ela também, ela pode me ir e munger, ela pode afastar, mas minha minha vaca, pegada no amão, de toda a passe, do tanto, me encantou a minha zona, minha zona, minha mãe, minha mãe, encantou a minha casa escondida. Se ele continuar assim, se eu diminuir, Deus todo é muito perigoso, porque se eles saltaram nesse meio de, nós estamos falando, fio, fio de parterra, se eles saltaram fio de parterra, eu vou poder contar uma desgraça. O que é que você tem? Eu, por favor, podia. Eu estava aqui em Montigrante, onde eu estava chegando, eu estava chegando ali. A madre fica triste, porque eu não estava esperado. Foi hoje que você estava no gelo, ou desde onde você estava no gelo? Não, hoje é o gelo desde onde permanece. Você estava bem invadindo a gelo? Não, 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 não. Como é que a família conhece todas as notícias ali? Eu já tinha oito dias que eu não conhecia. Eu não estava bem. Eu estava em Montigrante. Eu estava em Montigrante. Eu estava em Montigrante. Eu estava tudo arrumado de companheiro. Falando em Montigrante e acabou de dormir, eu fico filho e mãe. Eu estive vivendo em исторio e estava todo arrumado. A vida vai jogando de novo. Nós queremos perder3 terrenos e terpay 3 casas e quatro fundas. Aí eu estava no gelo, mas também nos espera passarei. Não canso uma justamente para a cidade. E é a nossa própria vida. Nós queremos viver em 11 dias ali e mulheres não têm as duas pelas nos dedos. Não temos a aposta de apoio de hoje. Até hoje, a gente tem orgulho, não é um gulache. Nesse momento, eu não sei o que a gente tem que ter algum apoio de algum lugar, mas estar também tem que tomar conta conosco. Eu dormi lá em casa, eu não perdi, 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 eu não perdi. Com fome, com frio, com sede, com tudo isso. Espero que hoje, porque estou dormindo ali, gente fria, gente neve, gente turquista. A gente me perdi, só que não me perdi, eu não 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 perdi. Eu não perdi, eu perdi, eu não perdi. Eu não perdi a nossa vida, eu perdi a sua vida de outra maneira. Obrigado.